Aquele kamikaze ali não sabe jogar pra mim Puta merda Ô meu, vocês não tem mãe, né? Puta que é o pariu Joga de doze, bate Joga de doze, baduca, os caras não tem mãe É, mas eu acho que também o circo deve localizar e destruir O que a target, Jú? Viu? Jú? Perdemos a bomba Perdemos a bomba Perdemos a bomba Ah, mano, que... Puta merda. Puta merda. Cabecas não larga a bazooka. Ele percute uma coisa pesada. Tchau, tchau.